A Biblioteca Municipal de Estarreja foi invadida na passada sexta-feira pelo mar e por criaturas imaginárias. Sereias e humanos saltaram das páginas do livro de Ana Mafalda Pinto, que se estreou como escritora com o conto Aconteceu no Fundo do Mar. A escrita tomou conta do coração da autora desde muito cedo. Isto foi baseado numa composição minha, quando eu tinha apenas nove anos. Foi-me pedido no quarto ano para redigir uma composição sobre um tema livre. Então, como eu sempre fui muito... como eu tive sempre muito o meu mundo e vivi sempre no meu mundo de fantasia, onde o impossível se torna possível, foi só passar por um papel aquilo que eu vivia já em silêncio. As letras do que aconteceu no Fundo do Mar brotaram no papel há cerca de 11 anos. Em 2010, o conto renasceu com a personagem principal. Uma sereia aventureira e corajosa que tenta mudar o destino. Tudo o resto foi de novo imaginado para crianças a partir dos seis anos. O meu conto infantil é dirigido principalmente para crianças a partir dos cinco, seis anos, a partir do momento em que adquirem a capacidade de leitura. Estando a frequentar o curso de Psicologia, eu acho que posso ter uma capacidade melhor para lidar com as crianças, porque essa será a minha especialização, e para lhes tocar no coração e elas conseguirem perceber melhor a mensagem. O livro materializou-se com a ajuda da autarquia, que não resistiu ao desafio de Ana Mafalda Pinto. A Mafalda é uma jovem que me desafiou, no fundo, há uns tempos que se tinha escrito um conto e que gostava de o divulgar. E, portanto, achei interessante essa ideia, baseado naquilo que eu acabei de referir, nesta aposta das pessoas, da juventude, e mostrar que também podem ser úteis, e é um livro muito bem conseguido. Eu julgo que a melhor forma de ir ao encontro das pessoas é dar-lhes cultura, dar-lhes diversidade. E esse tem sido, de facto, um esforço muito grande da nossa parte, seja aqui na Biblioteca Municipal, com um conjunto de atividades para a gente de todas as idades, de todos os gostos, seja no cine-teatro, onde, de facto, temos programações completamente diversas, porque cada pessoa tem a sua forma de estar e de ver, e nós achamos que a variedade é, de facto, uma forma de garantir esse encontro. E depois a formação é como a educação, faz com o tempo, faz com os anos. E se nós estimularmos o gosto, a verdade é que lentamente essa semente fica. A Biblioteca Municipal vai adquirir alguns exemplares da obra e, possivelmente, o quanto será também distribuído pelas escolas do Conselho.